Oi gente, bom dia, hoje é quarta, sim, hoje vou correr na quarta porque ontem eu estava uma preguiça absurda e não fui correr, daí eu vou correr hoje quarta-feira. Vou, agora são 6h34, vou correr um pouco mais tarde hoje ainda, não tem problema. Tá fresquinho, então tá de boa sol, acho que nem tem sol pra falar a verdade ainda. É, vou tomar café e vou experimentar o BT400 nitrato da Adobro, que é um suplemento que é o queridinho aí dos corredores, eu nunca tomei, esse aqui é o de Pink Lemonade, ele tem cafeína, tem carboidrato, tem estrolina também. E ele é um gel de carboidrato, só que daí ele tem esse nitrato na composição, porque esse nitrato aumenta o vazio de lactação e aí melhora a compressão muscular, melhora a resistência, melhora a fadiga, toda essa parte na corrida. Então eu vou testar, tô bem, negócio com sabor, porque falaram que tem bem gosto de beterraba e eu não sou lá muito fã de beterraba, mas vamos experimentar, ver se é bom. E esse aqui é o mais completo, porque eles têm vários, tem uns que não tem cafeína, tem outros que tem taurina, tem outros que não, e nenhum outro tem citrulina, só esse aqui. E vamos ver se é bom ou não. E dá pra tomar pré-treino e intra-treino também, pré-treinos que são mais longos, tipo, mais de uma hora, aí você pode tomar ali, depois que der uns 45 minutos de treino, você pode tomar. Cheguei pra correr, hoje eu vou correr no outro lugar, hoje eu vou correr no parque, ó, que lindo. Bora correr, hoje é treino de tiros. E como vocês sabem, eu sempre começo meus treinos, tão no intervalado quanto dia de corrida normal, sempre caminhando. Eu caminho aí de 5, 7, às vezes até 10 minutos, depende muito do dia, como é que tá meu fôlego e tudo mais, mas eu caminho sempre... Temos companhia pra hoje aqui. Depois fui fazer meus alongamentos, sempre faço antes de correr, pra evitar dar canelite, ou pelo menos amenizar canelite, né? E melhorar também a performance na corrida, né? Então eu faço esses exercícios, a minha assessoria aqui me ensinou todos esses exercícios e alongamentos, né? Então é bom sempre fazer, se eu não faço no lugar, eu já saio de casa tendo feito esses alongamentos, pra realmente não me atrapalhar. E aí tem dia que eu não faço e aí eu me arrependo depois. E comecei a minha corridinha, bem tranquila, correndo um pouco mais leve, depois eu vou aumentando um pouco a intensidade. Se é tiros, eu corro um pouco mais forte, né? Realizei o treino de hoje, foi um pouco difícil. Tive um pouquinho de dor e a minha respiração estava muito ruim. Não sei o que aconteceu, mas a minha respiração hoje estava muito ruim. Muito ruim. Não sei se é um lugar novo, mas a minha respiração, desde ontem, está muito aulas as coisas, mas pode ser por isso. Mas treino concluído com sucesso e diminui o pés. Gente, bom dia, hoje é terça-feira. Eu vou tomar, vou tentar tudo de novo, mas hoje eu vou tomar o de Larajivo Morano, pra ver se é mais gostoso. É menos pior do que o outro. É só tomar de gude-gude, não pensar muito no gosto. E sim nos benefícios que ele vai trazer. E viemos num lugar diferente hoje, que é aqui no Parque Minha Bonifácia. Então, comecei, claro, fazendo a minha caminhadinha de 5 a 10 minutos. E aí a gente resolveu fazer a trilha, que lá tem a trilha e tem a parte de cima que é só pista mesmo. Então, a gente resolveu fazer a trilha. Comecei a caminhada, então, comecei a fazer a caminhadinha. E depois já comecei a correr. E tinha alguns dias que eu não corria. Então, eu já estava no ritmo um pouquinho mais de boa. Era pra ter feito o treino intervalado, mas acabei fazendo treino regenerativo mesmo. Pra eu conseguir terminar o treino. Porque se fosse treino de tiros, eu não ia conseguir terminar. Porque meu forço não estava um dos melhores. Deixa eu passar pra baixo. Mas bora, que hoje é dia de correr. Bota que lente. Vamos. Então, já foi. E o treino já, mas meu peixe hoje está pés. E eu volto aqui. Fuge. Direito. Então, a gente não está. Mas eu estou correndo na hora da noite. Se eu paro, seu caminho. Ah, não pera. Mas bora. É assim que a gente fica. Vou ficar quase fazendo cinco lá. Uma subida. Jesus do céu. Vai, foi com Deus. Para que já deu quatro quilômetros. Uma pessoa está boa. Essa peixe de onze. E eu falo que eu também. Tá zero. E as subidas estão me matando. Mas bora. Foi, gente, concluído. Seis quilômetros. Obviamente, não correndo. Porque hoje o meu ritmo está uma beleza. Mas... Deu bom. Gente, hoje é terça-feira. Terça-feira. Hoje é quinta-feira. Dia 25. E foi correr hoje. Eu acordei um pouquinho mais tarde. Hoje eu acordei a 5h45. Acordei 20 minutos mais tarde. Então, aqui estamos no nosso perco-off já. Acabei de comer um pão com geleia. Acabou a minha banana, mas eu comi ela e eu estou com fome. Eu estou pronta. Já lái o meu rosto. Falta passar o meu projeto solar. Essas coisas assim. E aí, já estou pronta para ir correr. Eu já vou correr no parque. Não tinha lá ir na onde eu corri da outra vez. Não da última, né? Da última eu fui no parque do meu Boniface. Mas o meu Boniface é muito longe. Então, não dá para ir sempre. É tipo, do outro lado estético. Não, eu não sei já tão longe. Mas ele é menos longe do que o outro. Aí, hoje é treino de tiros. Era para ter sido terça. Mas aí, como a gente vai fazer trilha lá. No cabo, eu preferi fazer treino normal. É um treino progressivo, né? Aí, hoje eu vou fazer treino de tiros. Mas não tenho para onde fugir. E hoje, vou fazer todos os meus alongamentos. Para não ter dor. Porque já estou com um pouco de dor antes de correr. Então, para não ter dores, fazer todos os alongamentos. E aí, hoje eu vou fazer três minutos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estou aqui, ó, pronta pra correr. Só faltar vestir. Vou tirar essa blusa de frio com a blusa normal. E vou correr hoje porque eu não consegui isso. Então, o poder era 5,40. Agora são, acho que 6 e pouco. Estou conseguindo melhorar, então vai ligar. 6,37. Estou bem tranquila com a mulher. Vou comer agora um pão com geleia. E vou tomar um caputina. E é isso. Morrendo o Tchanair de novo. Eu orei pra ele ter que ter que engarrafado. Tenho treino de tiros. 8 tiros de 2 minutos. Pelo menos. Mas dá pra pegar o riso primeiro. Bora. Acho que nem se queim corretor. Eu tiro agora. E que dor. E o meu canho na canela. Tenho não. E eu rompei bem antes. Mas muita dor. E claro, comecei o meu treino fazendo as minhas caminhadinhas. E depois já fui partir correr, né? Que hoje era treino de tiros que eu vou falar pra vocês. Então, eram 8 tiros de 2 minutos. E aí depois eu caminhava mais 2 minutos. E comecei a sentir muita dor no terceiro tiro. Muita dor que eu tava até mancando. Eu pensei em desistir várias e várias e várias vezes. Só dois tiros. Só dois tiros. Só dois tiros. Só dois tiros. Fui então pra minha último tiro de 2 minutos. E eu nem acredito, gente. Que eu estava no último treino. E é uma superação muito grande ter conseguido. De verdade. Consegui, gente. Não é acreditado. Aqui a gente vê como é que é que muda. É o psicológico, né? É o atleta físico. Ai, eu tô não acreditando que eu consegui. Ai. Uma hora que eu pensei em desistir. Eu tava com muita dor. Tava chorando de dor. Mas não desisti. E consegui. Ai, tão bom quanto você acha que não vai dar conta. Mas eu se dá assim. Só você acreditar. E não pensar na dor. Que você consegue. Hoje eu vim correr a noite. Não deu pra ir de banho. Porque eu não acordei. Ai, hoje era pra fazer 4 quilômetros. Mas se eu for domingo, fazer trilha. Hoje eu vou fazer os 4 quilômetros, uma trilha. Ai, hoje eu vou fazer tiro de novo. 5 tiros. Ai, acabei de fazer o primeiro. Minha mãe veio comigo hoje. Demorei bastante pra eu chegar aqui. Tava no trânsito. Agora são 7 horas. Mas bora que bora. Já cada hora não tá doendo. Graças a Deus. São 6, não, 5. Mas já foi 3. E a dor começou já. Doendo um pouquinho. A panturrilha. A panturrilha nunca doeu. Mas hoje tá doendo. Minha canela de praxe, né? Mas tudo bem. Agora que só falta 3. Não deu 3. Deu 3 quilômetros. Eu deixei meu celular com minha mãe. Esqueci. Que eu tava... Que eu tava... Negociando pelo celular. Marcando. E ai, o celular... Ficou com ela. Ele parou de marcar. Ai, nele deu 2 quilômetros e pouco. Mas deu 3. E ai... Agora acabei. Vou voltar lá. Pra encontrar com ela. E ir pra casa lá. E gente, hoje é domingo. E agora são 6h25. Eu trabalho um pouquinho de agulhar. E acho que eu tô esperando. Pra correr pra saber que eles vão sair. Onde eu vou correr lá no meu bolifácio do parque. Se trilha. E vou fazer depois de um treino de 4 quilômetros. Hoje eu tô de roupa. Eu vou tomar um supercoffee. E uma banana. E é isso. Eu vou agora experimentar esse ultracoffee. O cheiro é bom. Ele é de chocolate. Mas ele é vegano. Né? É de plantas e tal. Faz tempo que eu não tomo nada. Não tomo nada vegano. Vegetariano e tal. Porque eu tomava muito leite vegetal. Mas aí parei de tomar. Porque ficou muito, muito, muito caro lá em Mutum. Aí acabei desacostumando. E acostumando com leite de vaca mesmo. De caixinha. Mas eu quero voltar a tomar. Tipo intercalando, sabe? Um mês eu tomo um. Outro mês eu tomo outro. E aí intercalando entre os dois. Porque me fazia muito bem. Aí vamos experimentar a outra coffe. Hum, é bom. Gostoso. Tava com um pouquinho de medo de ser ruim. Mas é gostoso. E vou comer uma banana. E depois fui arrumar meu cabelo. Com essa escova maravilhosa. Usei esse Immune Hair. Que ele é ótimo. Protege o cabelo do suor. E usei também esse antifreeze W Stratos. Gostei bastante. Resolvi fazer uma trança. Não tenho muitas habilidades. Mas no final até que deu certo. Passei o protetor solar. Que não pode faltar. Meu blush. Em bastão da natura. E coloquei também uma viseira. Que depois eu vou mostrar pra vocês. Da onde eu comprei ela. Vou mostrar as últimas compras depois. E estou pronta. Bora de carro. E o sol hoje estava tenso. Cheguei no parque. E comecei fazendo um aquecimento de 5 minutos de caminhada. E fui fazer a trilha. A trilha não sei quantos quilômetros tem. Mas tudo bem. E aí comecei o meu primeiro quilômetro correndo. Hoje o tempo correndo bem devagarzinho. Bem tranquila. E aí chegou a hora da subida. Mas bora. Primeiro quilômetro feito. Segundo quilômetro feito. Segundo quilômetro tem um pouquinho o ritmo. Terceiro quilômetro feito. Maravilhoso. Depois. Depois. Para finalizar. Tinha essa subida. Muito, muito, muito íngreme. E essa subida bem no final. Então eu consegui correr um pouquinho. Mas eu tive que terminar caminhando. Porque as minhas pernas começaram a falhar. Não aguentei. Quebrei no final. Não consegui fazer os 4 quilômetros direto. A subidinha me quebrou. Acabou comigo. A subida era muito íngreme. Mas tudo bem. Acontece. Consegui fazer os 2 quilômetros e meio direto. E é isso. Fazer o que, né? E esse pós com essa água de coco super geladinha e docinha. É a melhor coisa para a gente iniciar o nosso domingo com tudo, né? E finalizando o vídeo por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado desse comprado de vários dias aí. Várias semanas de corrida. Essa semana eu tenho que ter tido corrida. Mas eu estou doente. Daí para a minha voz. Eu ia colocar também nesse vídeo. Mas como eu estou doente, essa semana não teve corrida nenhum dia. Mas tudo bem. Estou melhorando o pace. Saí de 9 para 8. Então isso já é uma revolução em tanto. É 8 e pouco, né? 8 e pouco. Mas não tem problema. E a gente chega lá. E foi ótimo, gente. Esses dias aí de corrida. E já já tem outra prova. Que vocês vão acompanhar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.